Esse é o guia definitivo e completo de como construir plano de terra, plano VCC, plano sinal nas suas placas de circuito impresso utilizando o Outing Designer. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar esse recurso chamado Polígonos dentro do Outing Designer, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu desenvolvimento. A ferramenta que eu mais utilizo para desenvolver os meus projetos é o Outing Designer. O Outing Designer é uma ferramenta muito poderosa, uma das mais utilizadas no mercado de trabalho e que tem várias outras ferramentas integradas dentro do mesmo ambiente que tornam a experiência de desenvolver um projeto com o Outing Designer mais eficiente e integrada. É uma ferramenta muito poderosa que me permite tanto desenvolver os esquemáticos quanto os layouts das minhas placas de circuito impresso de uma maneira muito profissional. O Outing está conectado a uma outra ferramenta chamada Outing 365, que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Outing Designer. Com ele eu consigo gerenciar as bibliotecas, consigo versionar os meus projetos e com facilidade eu consigo criar uma equipe de trabalho aqui dentro do Outing Designer. Tem uma outra ferramenta que eu uso bastante também, que também já está integrada ao Outing Designer, que é a Octopart, que ela oferece um inventário super completo com informações de preço, estoque e fornecedores. Com a Octopart é possível ter acesso a uma ampla biblioteca de componentes eletrônicos, turbinar ainda mais os meus desenvolvimentos e ter acesso a informações desses componentes. Se você quiser baixar a versão de teste ou a versão de estudantes para o Outing Designer, é só clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Hoje vamos aprender a manipular essas duas camadas aqui de uma maneira diferente, top layer e bottom layer, mas na construção de polígonos, ou plano de terra, plano VCC, plano sinal. Esse é um recurso muito interessante para que a gente consiga pintar uma área da placa de circuito com um único sinal. E esse recurso é comumente usado justamente para a construção de planos de terra nas placas de circuito impresso. Nesse momento eu tenho essa placa onde eu já fiz a maior parte das construções das trilhas entre os componentes eletrônicos, mas eu ainda preciso fazer a construção do plano de terra, que nesse caso aqui vai acontecer tanto no top quanto no bottom dessa placa de circuito. E para isso a gente vai utilizar um recurso chamado polígonos aqui no Outing, que ele se localiza aqui em Tools, Polígonos, Polígon, Polígon Manager. Aqui é onde eu consigo fazer a construção desses planos. E eu vou começar fazendo a construção de um novo polígono e vou selecionar para que ele utilize a borda de outline, ou seja, a borda da minha placa de circuito impresso para construir o polígono dentro dela. Então ele vai usar o polígono outline como guia para a construção da minha camada. Nesse momento ele já fez a construção da minha camada. Clicando duas vezes aqui eu posso dar um nome para que eu possa identificar esse polígono. Então eu vou colocar aqui como top GND. E aqui na lateral eu consigo modificar algumas propriedades. As mais importantes são você fazer a conexão da via. Aqui na camada de net você vai selecionar qual que é o sinal que precisa ser preenchido em todo esse polígono. Nesse caso aqui é o GND, então eu vou selecionar o GND da minha placa. Em layer eu consigo determinar em qual das camadas da placa de circuito que esse polígono será construído. Nesse caso aqui eu quero fazer então o meu top layer. Feita essa construção eu posso clicar aqui em apply para fazer a aplicação desse polígono à minha placa. e clicar aqui em ok para ver como que ela ficou. Então agora eu já tenho a construção em cobre aqui em todo o top da minha placa. Vou fazer o mesmo processo para a construção do bottom. Então em tools, polígono, polígono manager. Novamente eu vou pedir para ele construir um polígono a partir da minha board outline. Bottom GND. Vou mudar então da camada do top para o bottom layer. Não posso esquecer de conectar a minha net. Então eu vou colocar aqui o meu GND. Eu vou pedir para ele aplicar. E yes. Dando um ok, agora eu já tenho tanto o meu top quanto o meu boro. Quando você fez a construção do seu polígono, ele fica fixo na sua placa. E ele não se modifica automaticamente. Então por exemplo, se eu faço a modificação aqui desse componente eletrônico e trago ele mais para a lateral, olha só o que acontece. O meu polígono ele fica com esse recorte. Para resolver esse problema, você pode clicar com o botão direito, Polygon Actions e Reper Modified. Assim ele vai atualizar o seu polígono e trazer ele de volta para a camada correta. Se em algum momento você fizer uma modificação e o seu polígono ficar assim ó, cheio dessas marcações indicando que ele tem vários erros ao longo de todo o polígono, você pode fazer a mesma coisa. Clicar com o botão direito no polígono, Actions e Reper. Dessa forma ele vai redesenhar o polígono e eliminar esses erros. Um outro local onde você pode acessar essa opção é aqui em Tools, Polígonos e Reper All. Bom, dependendo do projeto que você estiver construindo, pode ser que você precise modificar algumas características do seu polígono. E aqui na lateral, na parte de configuração do polígono, você consegue fazer todos esses ajustes. Inclusive mudar as características do desenho do seu polígono. Você consegue por aqui selecionar diferentes organizações que vão de acordo com o desenvolvimento do seu projeto. Depois de fazer as modificações que você deseja, é só clicar em Apply, OK, OK. E não esquecer, claro, novamente de fazer um Reper no seu polígono. Lembrando que se você estiver fazendo a construção de polígonos, assim como eu, do top e do bottom, que eles têm a mesma propriedade, que nesse caso aqui é o GND, você precisa garantir que existe algum ponto de conexão entre eles. Nesse caso aqui, naturalmente, o meu projeto já tinha um pad de um componente eletrônico PTH que faz essa ligação entre as duas camadas. Então eu sei que existe um ponto de conexão, um ponto em comum, entre a minha camada do top e do bottom, já que elas têm a mesma propriedade. Se você não tiver um componente eletrônico que naturalmente já vai fazer essa conexão, é importante você criar uma via que faça a conexão entre esses dois pontos. Depois que você tem um polígono desenhado na placa, para que ele não te atrapalhe no desenvolvimento e na inserção de outros componentes eletrônicos, você pode vir aqui em Polígonos e pedir para que eles sejam arquivados. Eu tenho dois polígonos nesse momento na minha placa de circuito impresso, eu posso arquivar ambos, posso fazer as modificações que eu preciso aqui no meu desenvolvimento e assim que a minha placa estiver construída e atualizada, eu posso trazer os meus polígonos de volta à ativa. Normalmente, depois de fazer uma modificação, quando eles voltarem novamente à ativa, você vai precisar fazer aquele processo de fazer a reparação do polígono. E assim ele ficará perfeito na sua placa. Outro recurso muito interessante que você pode utilizar é o recorte de uma área do polígono. Para isso, você pode vir aqui em Place, Polígono, Por Cut Out. E depois desenhar a área que você quer que fique protegida do seu polígono. Quando terminar o desenho, é só clicar em Esc. E agora você pode voltar com o seu polígono em Tools, Polígonos, Restaurar os polígonos e, claro, não esquecer de dar um Repair. Dessa forma, essa área que eu construí aqui, ela ficou protegida do polígono da parte do top. É dessa forma que eu consigo fazer um recorte dentro do meu polígono e proteger determinada parte da área da minha placa de circuito impresso. Agora que você entendeu como manipular os polígonos dentro do Outing Designer, fica ligado, porque eu estou lançando uma série de vídeos de Outing Designer trazendo esses acabamentos aplicados nas minhas placas. O próximo vídeo é um compilado de vários acabamentos aplicados em projetos. Se você gosta de eletrônica, desenvolvimento de projetos, gosta desse assunto de desenvolvimento de PCBs também, já me segue por aqui para a gente sempre trocar uma ideia, você não perder nenhum episódio, nenhum vídeo, e a gente está sempre junto aí nesses desenvolvimentos. É isso aí, eu te vejo no próximo vídeo e tchau!